Olá pessoal, eu sou a Gisele e essa é a Brisa. Somos as professoras da Estúdio da Criança. E hoje vamos dançar para vocês o rock das frutas. Vamos lá? Esse é o rock das frutas, vem comigo aprender a cantar. Vou te dar uma dica gostosa, se liga nessa lista que eu vou te mostrar. Esse é o rock das frutas, vem comigo aprender a cantar. Vou te dar uma dica gostosa, se liga nessa lista que eu vou te mostrar. Aqui tem manga, balanda, laranja, ameixa, aguiaba, pera e abacaxi. Aqui tem uva, caju, melancia, tem fruta, botão de maçã, kiwi. De noite ou de dia, uma fruta sempre cai bem. Vamos dançar saboreando as frutas, se misturar nessa salada de frutas. Rock das frutas, é a maior sensação. Esse é o rock das frutas, vem comigo aprender a dançar. Vou te dar uma dica gostosa, se liga nessa lista que eu vou te mostrar. Esse é o rock das frutas, vem comigo aprender a dançar. Vou te dar uma dica gostosa, se liga nessa lista que eu vou te mostrar. Aqui tem jambu, acerola, morango, tem jabuticaba, tem jacique aqui. O mamelão, carambola, mamão, graviola, tomate e abacaxi. E pra quem não sabia, o tomate é fruta também. Então prepara uma salada ou um suco, e vem comigo agitar o salão. Rock das frutas em qualquer estação. E aí, gostaram do nosso rock das frutas? Agora, fiquem atentos às nossas dicas. Coma fruta todos os dias. Além de deliciosas, ela tem muitas vitaminas. Quer uma dica de uma sobremesa gostosa? Prepare uma salada de frutas. Hum, me deu até água na boca. E não esqueça, lave bem as frutas antes de comê-las. E aí, gostaram do nosso rock das frutas.